É muito difícil você encontrar um carro hoje em Teresina que não conte com as películas. As películas estão na maioria dos automóveis aqui na nossa capital para proteger o motorista e os ocupantes do forte calor, do forte sol da nossa cidade. Quem conversa conosco sobre películas é o Jean, que vai nos dar as dicas agora importantes, dicas importantes para esse tipo de produto colocado nos automóveis. Primeiro Jean, existe uma lei que regulamenta o uso das películas. O que é que diz a legislação? A legislação, com referência à película, ela diz que a gente pode colocar nos dois vidros dianteiros, das duas portas dianteiras, no máximo 50%. Na porta traseira você pode colocar uma película mais escura, mas sempre tem que estar selado, indicando qual a porcentagem que você utilizou na película do carro. É uma espécie de carimbo que leva a informação do percentual de transparência da película. Exatamente. Esse 50%, 75% é exatamente o percentual de transparência da película. Agora Jean, existem locais indicados para fazer esse tipo de serviço? O ideal é que seja na concessionária. Existe alguma indicação nesse sentido? Tem várias empresas que hoje em dia estão trabalhando nesse ramo. Existem várias películas também. O Jean me falava que existem inclusive películas com resistência maior. Existe hoje uma variação muito grande, uma oferta muito grande, uma oferta de tipo de película no mercado. Hoje em dia tem até películas já, a prova de bala, no mercado já estão confeccionando esse tipo de película. Prova de bala, antipacto, que você bate com uma marreta, um cacetete, ela não vai quebrar o vidro. Então, além de proteger contra o sol, hoje em dia eles já estão também fazendo esse tipo de película, protegendo o ocupante do carro contra vândalos ou algum assalto, alguma coisa nesse sentido. Jean, como é que a pessoa sabe que está na hora de fazer a troca da película? Ela vai perdendo a visibilidade, como você pode perceber pelas imagens. E às vezes quando você vai lavar seu veículo, passou a flanela, ela começa a sair a coloração, então ela já está na flanela, você vai vendo a tonalidade da película saindo, que ela é como se fosse uma tinta. Então isso aí você já está na época de fazer a substituição dessa película. Em média ela dura 3 anos? Em média 3 anos. Jean, muito obrigado pelas dicas. Portanto, olha, você pode usar a película, mas tem que obedecer a legislação e ficar atento à capacidade dela de segurar a força da luminosidade. Precisa ficar atento à qualidade do produto que você está colocando no seu veículo.